Música E aí galera, agora estamos explorando o bairro Cótico, que um dos símbolos é aquela passarelinha ali. Tem algumas atrações bem interessantes aqui, algumas coisas bem antigas, como a catedral que vai viajar, que vai conhecer, que é do século XIII, se eu não me engano. Também tem a Templo de Augusto e umas muralhas. Vamos lá! Música Uma das igrejas que eu visitar aqui é a Catidão de Santa Eulália. Uma moça que ela foi, segundo mitos, da religião católica, ela foi colocada dentro de um barril cheio de facas roladas. Um barranco. Há muito tempo, arrancaram os seios dela e decapitaram. Para não bastasse isso, ela morreu, obviamente, e saiu uma bomba do corpo dela. Tem um túmulo ali que diz que tem o corpo dela, mas não se sabe se é verdade. Música 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 Tchau, tchau Isso aqui é a Praça Real A Espanha foi unificada Então os reis passavam aqui Então galera, isso aqui é um calçadão chamado Rambla Temos várias árvores ao redor e várias lojinhas E restaurantes Gente, é isso Meu Deus, não tem medo Cheguei em um dos lugares mais visitados aí de Barcelona Que é a Casa Patló Que é essa aqui Projetada pelo maluco do Gaudí Modernista catalão Várias curvas É um negócio bem orgânico e bem bonito mesmo Tem que pagar pra entrar Caminhando da Casa Patló Nessa direção aqui Se chega a Passei de Grácia Não se tem a mínima ideia como pronuncia em catalão Até em direção a La Pedreira Que fica acho que daqui duas quadrinhas Mas no caminho se encontra várias lojas grátis Várias lojas finas De grátis não tem nada É só... Meu Deus, muito gasto pra pouca coisa Esse aqui é o Edifício La Pedreira O Casa Milá Também do Gaudí Mas tem uma linha reta sequer nesse lugar Porque é tudo ondas Vai ser meio que lá Vão ter pessoas só de ver dunas, areia E também é uma visita vaga Dá pra chegar até lá em cima Então galera, esse aqui é o Mercato de La Boqueria Que é um mercado com várias coisas legais para comer E é um dos mais tradicionais aqui de Barcelona Claro que agora já tá meio cheio de prega turista lá dentro Mas tem bastante coisa gostosa pra fazer Pra comer E fica facinho de chegar perto da estação do metrô Liceu E aí E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho desse camarão cara, olha aqui ó, nossa é muito grande, gente olha o linguado, nunca vi esse peixe perto, olha os olhinhos dele, ele se esconde na areia, deu linha pra cima. Do lado do mercado temos alguns restaurantes nessa parte aqui ó, eles fecham as grades e dá pra rua. Então galera, peguei aí um suco de pitai e coco, olha a cor desse negócio, deram canudo, eu não queria canudo, mas me deram, agora vamos ver o que acontece. Nossa, é muito estranho, a cena é bem oleosa, na verdade dá pra sentir, não é bem água de coco, mas é mais o óleo de coco, bem esquisito, mas é um euro só, pra testar tá bom né? Esse aqui é o gatinho, ele é bem gordinho, bem bonitinho, e é claro que é incômodo, deixa eu ver se eu não vou me tropecar. Claro que é incômodo toda atração com animais né, sempre tem as bolas dos gatos, todos bichos. E esse aqui não é diferente ó, pra dar de outra cor, porque a galera vem e passa a mão pra dar sorte né, é uma, sei lá, não sei de onde surgiu a tradição de passar a mão nas bolas dos outros bichos, mas... Um pouco mais distante do mercado de La Boqueria, temos esse mercado aqui, que foi inaugurado em julho desse ano, que é o mercado de San Antonio, ele é um pouquinho menor, mas também é bem bonitinho. E aí Fábio, onde a gente tá agora? A gente veio conhecer, a gente não né, a guria, vou trazer ela na Carreblai, que é uma rua cheia de bares de tapas, de pinchos, então super legal pra comer essas tapinhas, que vocês vão ver aqui no vídeo, preços baratinhos, tem coisinhas muito gostosas. Música Eu cheguei aí no mercado Glória, ele tem uma área legalzinha aqui, assim, mas lá embaixo, deixando as escadinhas, você chega num mercado gourmet, assim, gastronômico, tem várias opções boas, achei muito legal, tem várias coisas diferentes pra comer, tem uma coisa peruana, não sei, mas eu gosto, então eu sou a favor disso aí. Música E tem várias lojinhas aqui que vocês já conhecem, tipo, Niclo, tem a Sephora e, sei lá, é um centro comercial comunzão, assim, e fica do lado daquela estrutura fálica. Música Música O que você tá achando essas cuecas em promoção aí? As cuecas em promoção? 5 por 10, 5 cuecas por 10 euros, vamos comparar para o Jean. Música Agora Jean tá magrinho, não sei mais. Tem modelos, olha cada modelo bom, gente. Uau! Barraquinha, vai até lá. Não tô me vendo. Não, corradinha. Corradinha, mas eu não vou poder usar isso aí no Brasil. Olha que bonito. E aí, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.